Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso Canho Nobre e se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz vocês já devem ter reparado, no final do modo história do Mortal Kombat 1 ali quando o Liu Kang invoca os outros titãs pra poder enfrentar o titã Shinsung maligno né do Mortal Kombat 11, que eles se enfrentam e tudo mais nós vimos ali algumas versões bem diferentes dos personagens ali versões do bem no caso né, que o Liu Kang traz pro lado dele e em um dado momento, como vocês podem ver aí na tela passando pra vocês nós vimos este Shinsung aqui com essa skin diferenciada que distoa bastante da skin que foi feita pra ele nesse jogo, inclusive a do maligno e nós podemos sim consegui-la cara e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês certinho aqui o que vocês precisam fazer, na verdade é bem simples pra poder conseguir essa skin do Shinsung titã do bem, podemos chamar assim e nós já vamos aproveitar aqui pra poder dar uma conferida no segundo Fatality do personagem também pra que vocês possam ficar cientes aí do comando dele, sem precisar desbloquear nem nada disso beleza minha gente? deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema né e antes da gente começar pessoal, deixa eu só dar um recado rápido pra vocês caso vocês tenham esquecido ou realmente não tenham visto na lojinha do Mortal Kombat tá, eles já atualizaram as skins vocês se lembram que a gente tava com a skin do Scorpion, do Deadly Alliance ali e tal e agora, na semana passada, mais precisamente na quinta, sexta-feira eles fizeram a atualização disso daqui então ó, agora nós temos o nosso querido Kenshi Yakuza o Guerra Sombrio que eu já trouxe vídeo aqui mostrando pra vocês que a gente consegue essas skins aqui no Santuário também e também essa máscara aqui do nosso querido Sub-Zero então ó, corre lá, não perde tempo e já compra essas skins caso você não tenha adquirido aí com as suas Dragon Crystals né que a gente consegue fazendo algumas outras atividades dentro do jogo também ó aqui nós temos alguns acessórios pra alguns dos personagens como o Havik, nosso querido General Shao e também a gente tem a skin da Sindel Sombria que é aquela que aparece junto com o Shangão lá quando ele se revela pro Liu Kang e também a Tanya Funkeira beleza pessoal? então não percam o tempo, acessem aí e peguem caso seja do interesse de vocês obviamente né isso aqui é realmente só poder deixar esse lembrete aí pra cada um vamos lá essa skin aqui pessoal como vocês acabaram de ver aí né na ceninha que eu mostrei pra vocês nós temos aqui ó o nosso querido Shangão do Bem vou até acessar aqui aparências a gente pode ver que a gente tem um Shangão normal com todas as cores dele aqui bonitinhas que a gente pode trocar inclusive tem alguns aqui bem legais com essa skin padrão dele tá as cores nós temos esse Shangão aqui que traz a skin né padrão que a gente vê ali quando ele se revela pro Liu Kang como eu acabei de falar no final do MK11 eu acho que ele tá com a skin similar quando ele tá grandão lá sentado no trono dele ó inclusive tem algumas cores bem legais aqui pra gente poder se utilizar e rapaz nós temos essa daqui velho ó que é aquela skin que eu mostrei pra vocês no início do vídeo do Shang Tsung Titã do bem que o Liu Kang invoca aí pra poder ajudá-lo e tudo mais olha só que skin da hora cara eu realmente não lembrava dessa skin aqui nosso querido brother Carlos Eduardo que inclusive é um sub aqui do canal que me mostrou essa skin e falou Caião essa skin Titã do bem do Shang Tsung pega lá mostra pra galera e tal agradeço demais o Carlos Eduardo por essas dicas que ele tem dado mas olha só cara achei foda demais essa skin dele entendeu é uma versão dele do bem obviamente que os diálogos e tudo mais a personalidade a gente conhece bem como é que é o Shangão aí né mas eu realmente achei bem interessante cara com o acedereço ali na testa e tal essa veste dele com a coloração mais laranja dourada ali né um amarelo e tal bem legal mesmo e olha só os braceletes aqui mano onde ficam as garras dele também tudo dourado essas placas de metal que ele tem e tudo atrás aqui ele tem uma capinha cabelo longo também o Shangão rapaz só no style fazendo a chapinha e tudo ó capinha dele aqui massa pra caramba também eu achei muito muito da hora essa skin cara mas muito da hora mesmo agora qual que é o esquema pra poder pegar essa skin mano é muito simples assim como a gente tem feito né com os outros personagens titãs aí basta a gente evoluir o nível de maestria do Shenzung deixa eu mostrar aqui pra vocês vou acessar aqui o menu vamos lá se o jogo não demorar um tiquinho né o servidor beleza acessamos aqui se a gente vier aqui na parte de maestria vamos lá no nosso querido Shangão carai ó beleza a gente tem aqui todos os níveis de maestria que eu evoluí treinando aí com o personagem inclusive essa semana vai ter um vídeo com uma dica pessoal de um outro lugar pra vocês garantirem o Flawless mais facilmente tá bom que também foi uma dica do nosso querido brother Carlos eu testei e realmente é bem melhor pra se conseguir o Flawless do que lá em Feng Zhang e aí cara a gente foi evoluindo aqui o personagem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 quando a gente chega no nível 18 com o nosso querido Shang a gente desbloqueia essa terceira skin aqui né porque a gente até o momento se eu não me engano nós temos 3 skins disponíveis pro Shangão eles devem adicionar mais depois né pra gente mas essa daqui é uma das 3 no caso do Shenzung Titã do bem então evoluam o nível de maestria do personagem até o 18 que aí vocês vão desbloquear essa skin pra poder se utilizar aí dentro do gameplay seja no arcade modo online treinamento e tudo mais beleza agora vamo lá deixa eu customizar aqui eu acho que eu não cheguei a trocar a skin vamo dar uma conferida em game e eu já vou mostrar pra vocês o segundo Fatality do personagem óbvio pra vocês já ficarem cientes aí de qual é o comando pra poder efetuar esse Fatality e tudo sem precisar desbloqueá-lo porque o Fatality se eu bem me lembro a gente desbloqueia no nível 14 e no 15 da maestria mas aí vocês já ficam com o comando em mãos caso vocês queiram utilizando a sua jogatina sem precisar desbloquear vamo lá deixa eu vim aqui na parte de Fatalities já entra nossa querida Kitana Titã que nós tivemos vídeo aqui mostrando como é que pega também Shenzung a nossa cobaia de sangue verde né não tem como vamo lá vamo no laboratório do Shenger vou desativar o tempo aqui ó desativei cara olha que da hora mano a skin ó de costas aqui ó fica show de bola demais no personagem em game né vamo lá finalizações então meus amigos ó o Fatality do Shang o segundo né pra vocês efetuarem em uma distância média é o frente baixo trás triângulo beleza então já deixem anotado no bloco de nota de vocês no caderninho pra vocês utilizarem nas lutas aí quando vocês forem fazer seja local online e tudo frente baixo trás triângulo bora ver esse é louco hein que ele rasga e coloca um bicho dentro nossa é doido esse aqui cara eixe maria olha isso mano cara realmente muito da hora bom meus amigos é isso eu basicamente queria trazer aqui pra vocês como pegar o traje titã do bem né do nosso querido Shangão e já aproveitar um embalo pra poder mostrar o comando do segundo Fatality aí espero que vocês tenham gostado a gente tem outros vídeos de skins titãs de personagens poder trazer aqui pra vocês que são bem legais que vocês vão curtir deixa aqui embaixo nos comentários o feedback de cada um de vocês se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo que a gente tá trazendo com dicas de como é que pega trajes mostrando o segundo Fatality dos personagens também que precisa de um tempinho bom lá no invasão pra poder desbloquear e fiquem ligados que vai ter um vídeo bem legal também com relação ao modo invasão aí pra vocês farmarem e conseguirem o Flawless mais facilmente do que em Feng Zhang beleza meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham bem se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuimos meus amigos tchau